A gente presta serviço? É claro que a gente mostra problemas por toda a cidade. Você vai ver agora que buraqueira, buracos em rua, está espalhado por todas as regiões, né? Vamos dar uma olhada agora? Também no Santa Rita, tá? A gente foi pra lá e já fez um atacado, tá? Os moradores estão na bronca com os buracos da Rua Piquiá, tá? O Serginho vai mostrar pra gente. Rua Piquiá, no Jardim Santa Rita, na zona oeste de Londrina. Passar por aqui, você tem que tomar muito cuidado durante o dia. Às noites, então, pior ainda. Por quê? Olha a buraqueira que se formou aqui nesta rua. E é uma reclamação muito antiga. Eu confesso que já vim aqui há uns oito anos atrás. A prefeitura teve um período que veio aqui no antigo prefeito, fez um tababuraco, mas ó, tababuraco esse que não resolveu nada. E aí fica desse jeito. Quando chove isso aqui, vira uma coisa louca. Essas pedras soltas assim, por exemplo, ó. Se passar um motociclista, pegar do lado de uma pedra dessa, essa pedra periga acertar uma pessoa que estiver passando na calçada, né? Situação delicada porque a calçada também tá ruim, ó. A árvore gigantesca acabou, então, fazendo com que a calçada rompesse ali, arrebentasse tudo. Então tá complicado passar aqui pela Rua Piquiá. O Valdeciro, os filhos e a esposa, moram aqui nessa rua. O Valdeciro, inclusive, voltou agora. Morou aqui muitos anos, mudou até retornou. Rapaz, tô vendo uma pedra dessa. Essa aqui é a Nátaly, né? E essa aqui é a Natália. Vem aqui, Natália. São as gêmeas aqui. Aquele de trás, qual que é? É o Eric. Uma criança dessa, como, por exemplo, a Nátaly ou o Eric, estiver passando, um motociclista pegar no cantinho, acerta a cabeça. Ah, com certeza, né, Sérgio? Porque eu vou falar pra você. Isso aqui tá um absurdo, um troço disso aqui, cara. Não tem cabimento por causa que o IPTU foi cobrado. Mas isso aqui passa anos e anos, não resolve nada, ninguém vem fazer nada. Os moradores aqui, até pra você entrar com o carro dentro da sua garagem, tá difícil. Cada vez chovendo, vai aumentando mais o buraco. É complicado isso aqui. Lembra que eu vim aqui há uns oito anos atrás e aí fizeram aquele tapa-buraco. Só aquilo, nunca mais. Ah, mas aquele serviço que eles fazem lá, eu vou falar pra você. Porque lá é remendo, né? Não adiantou nada. Não, porque lá é dinheiro jogado fora. Eu não sei como é que faz um serviço daquele lá. Porque não tem cabimento. É coisa sem... Absurdo. Absurdo o serviço que eles fazem. Porque aqui tá pior que sítio. Porque tem lugar no sítio e a estrada tá melhor do que aqui. Porque tá morando dentro da cidade, mas parece que tá morando no sítio. Tá vindo um carro atrás do Marcelo. Pode virar, Marcelo, fazendo um favor, o Bonomini? Nosso cinegrafista vai mostrar, ó. Olha a dificuldade que o motorista tem, ó. Tem que ir desviando dos buracos, dá uma olhada, ó. Pra ir embora, ó. Passou pelo buraco. E aí, meninas e meninos, crianças, igual, por exemplo, a Natália ou a Nath, as filhas do Valdir, do Valdecir, perdão, acabam com essa dificuldade grande. Vamos fazer o seguinte, então. Vamos passar o endereço aqui? Pra ver se alguém, de repente, vem fazer alguma coisa? É, vamos ver, vamos aparecer algum... Um vereador, alguém com uma providência pra poder fazer... Aqui vai ter que fazer asfaltar tudinho, por favor. A Secretaria de Obras informou que o serviço de recape está parado desde o início do ano. E a retomada do serviço depende da renovação do convênio da Prefeitura com o governo estadual. O contrato assinado a um ano prevê a liberação de 18 milhões de reais para o recape de mais de 66 quilômetros de vias. Segundo o Secretário de Obras, João Versosa, a Operação Tapa Buracos foi reforçada nos últimos dias. A Secretaria Estadual de Infraestrutura e Logística ainda não se posicionou sob o pedido da Prefeitura de Londrina para atualizar os termos do contrato.